Oi, gente linda! Já estamos voltando com o nosso quadro Criando Ponte Gerando Negócios, porque afinal de contas o ano já começou e nós temos muitos desafios aí pela frente. E para falar de desafio, o nosso tema do Criando Ponte Gerando Negócios dessa semana é passar o nosso negócio a limpo. Por quê? Afinal de contas estamos bem no comecinho do ano, já falamos no final do ano da importância de fazer planejamento, mas é sempre bom a gente relembrar. Por isso que o nosso tema de hoje vai abordar alguns assuntos muito interessantes. Um deles é, você já fez o pente fino no seu negócio esse início de ano? Então, já avaliou o ganho de desempenho? Deu uma olhada nas responsabilidades? E a redução de custo? O que você conseguiu no ano de 2020? E finalmente, a satisfação do cliente. Essas quatro grandes variáveis são importantíssimas a gente não perder de vista. Afinal de contas, são grandes pontos que ajudam a saber se estamos indo no rumo certo do nosso negócio. Vamos começar falando exatamente sobre ganho de desempenho? Quando nós falamos de desempenho, a gente está falando do quê? De como estão os resultados do nosso negócio. E é importante que a gente meça esses resultados para saber se nós estamos no caminho certo. E aí vai algumas dicas, né? Evolução de faturamento. Como é que foi a evolução do faturamento ao longo do nosso ano de 2020? Inclusive, dando uma olhadinha como foi esse faturamento em vendas por segmento, por público atendido, por unidade de negócio. Então, dá uma geral nos resultados de vendas do nosso negócio. Se você trabalha com mercadorias, é importante você também dar uma olhada como se comportou o seu estoque ao longo do ano. Valor, giro, seu giro de estoque. É super importante essa informação, porque aí você sabe exatamente onde você investiu bem as suas compras e aquilo que ficou parado e que, de repente, você tem que tomar uma ação em relação a isso. Saber também a participação das despesas e dos investimentos sobre o faturamento é fundamental. Para você saber aonde estão aquelas torneirinhas que precisam ser alinhadas. E, finalmente, vamos dar uma olhadinha no nosso lucro, né? Fechamos o nosso ano como? Fizemos isso? Nossa, está na hora da gente dar uma olhadinha como nós e nossos colaboradores se comportaram ao longo do ano. Está na hora de alinhar as responsabilidades, né? E aí fica a dica para vocês, né? Tenta responder todas essas perguntas para as atividades do seu negócio. O que fazer? Quando fazer? Quem faz? Como fazer? O que deve ser controlado? E onde deve ser registrado? Se você não conseguir responder uma ou mais dessas perguntas, realmente você tem um problema de padronização de alguma das suas atividades ou de operação. Talvez em vendas, talvez em compras, talvez na logística do seu negócio. Aqueles que têm que construir projetos, desenvolver um projeto, e quando a gente fala de projeto é de tudo, hein, gente? Não é só projetos de novos produtos, só projetos de casa, não, não. Quem trabalha com serviços faz projeto o tempo todo, que é o projeto da consultoria, que é o projeto do serviço que tem que ser oferecido, né? Como nós aqui. Para vir aqui hoje na Multiplay, eu também tive que fazer um projeto, projeto da minha apresentação, correto? Então, assim, temos que dar uma pincelada em tudo para ter certeza que as nossas operações estão funcionando de acordo. Então, saber quem faz, o que fazer, quando fazer, como fazer, como controlar e como registrar as operações do nosso negócio é essencial. Se tem alguma coisa faltando, está na hora de padronizar, né? E o próximo passo, gente, importantíssimo do nosso negócio, aproveitar, dar uma olhadinha como foi a questão de custo ao longo do ano. Tivemos redução ou tivemos aumento dos nossos custos, né? E, olha, a gente não pode esquecer, né? De dar uma olhadinha, aproveitar aquele levantamento que nós fizemos das despesas e investimentos, aproveitar esse levantamento e entender onde estão os nossos principais custos e despesas, né? Vamos definir a criticidade e a importância de cada um desses custos, dessas despesas, desses investimentos para o nosso negócio. E não vamos esquecer, né? Existem alguns custos, algumas despesas que são essenciais e não podem ser deixadas de lado, né? Mas é fundamental conhecer aonde estão esses desperdícios para que a gente possa traçar um plano adequado de trabalho, alinhando o que eu preciso investir, o que eu preciso gastar, o que eu tenho das minhas despesas ao longo do período com aquilo que eu preciso efetivamente faturar, né? E aí, pensar na minha redução de custo. E aí, finalmente, gente, a gente não pode esquecer de uma figura essencial no nosso negócio. Sabe quem é? O nosso cliente. E muitas vezes, gente, de acordo com a nossa correria e pelas nossas obrigações diárias, nós acabamos negligenciando muito esses clientes, né? E não podemos esquecer de dar uma olhada se nós estamos com muitas trocas, muitas devoluções, quais são os motivos dessas devoluções, quais são os motivos das reclamações dos nossos clientes. Aproveitar, dar uma passadinha e olhar quais são as críticas, os comentários, os elogios, as reclamações que os nossos clientes trazem para a gente nesse período, né? E aí fica a dica, né? Você já conversou com o seu cliente hoje? Se você não teve essa oportunidade, principalmente você que tem um trabalho direto de venda com o cliente, né? Seja física ou online, criar canais, criar mecanismos, ferramentas para você ouvir o seu cliente é fundamental. Afinal de contas, né, gente? Esse é o nosso principal patrão. O negócio, o nosso negócio existe porque o nosso principal chefe é o nosso cliente. E ele está ali para a gente poder entender as expectativas e as necessidades desse cliente. Olha só. Então vamos lá, ó. Para você começar, se você não teve tempo ainda de fazer o planejamento do seu negócio para 2021, fica a dica. Levante a situação do teu negócio. Avalie o seu desempenho no ano de 2020. Pegue informações financeiras, informações de custos, despesas, investimentos. Pegue informações de performance de faturamento, de vendas, performance de estoque, performance dos principais indicadores que medem o desempenho do seu negócio. Fez isso? Faça também um levantamento de como foi o comportamento no período das operações da sua empresa. Para você entender se você precisa alinhar alguma responsabilidade. Faça uma análise desses resultados de desempenho para você verificar se você gastou mais, se você está com custos altos em alguma operação, algum produto ou alguma atividade. E, finalmente, olhe para o seu cliente. Veja se você está alinhado com as necessidades e expectativas dele. Por que tudo isso, Rose? Porque todas essas informações tabuladas, você ir conferindo se essas informações têm procedência, se não tem nada errado, tirar os erros, tirar as inconsistências, vai ajudar muito você na próxima etapa desse trabalho, que é a elaboração do plano de ação, né, gente? Porque não adianta nada olhar tudo isso e a gente não transformar em ações, em atitudes, né? Só que aí, gente, vai ser uma outra conversa. Nosso encontro hoje é de dicas do que você precisa fazer para avaliar o desempenho do seu negócio em 2020. Com essas informações na mão, o nosso próximo passo no nosso próximo encontro é conversar o que nós precisamos fazer para que esses resultados melhorem em desempenho, em performance no ano de 2021. Se você precisar de ajuda para esse levantamento, ó, precisa levantar todos os indicadores. Não sabe como tabular? Precisa fazer uma avaliação do custo, das despesas, dos investimentos na sua organização. Você precisa fazer um levantamento das operações, das atividades do seu negócio. Não importa o porte da empresa, nem importa o tipo de negócio. E se você precisa também de ajuda para avaliar a satisfação dos seus clientes, você pode contar com a Alcântara. Alcântara Administração e Treinamento é uma empresa especializada justamente na terceirização de serviços. O Cântara está aqui para ajudar você a administrar melhor o seu negócio. Como nós fazemos isso? Contamos, além do nosso trabalho, também contamos com diversos parceiros que estão alinhados com o seu tipo e tamanho de negócio. Conte conosco. Eu espero você para a gente continuar essa conversa sobre planejamento e avaliação de desempenho no negócio no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e boas vendas!